Imagine comprar roupas, produtos de limpeza ou até mesmo pagar um dentista por meio de um simples gesto. As garrafas PET que Gisele traz ao Instituto IP Cultural se transformam em moeda. Acho que hoje eu vou levar essa aqui, ó. Isto. E ela também, né? Uma mina vai pra balada. O exemplo de Gisele inspirou os vizinhos e a família a colaborar também com o meio ambiente. Juntos, eles já doaram ao projeto Recicla Cerrado quase 4 mil materiais recicláveis. Comecei a falar pros meus familiares, pra vizinho, pra sogra do meu irmão, onde a gente tá juntando essas garrafas e sempre que eu posso eu levo na empresa pra fazer a troca pelos pontos. O Recicla Cerrado foi criado pelo Instituto há dois anos. Por mês as doações chegam a duas toneladas. O interessante é que o material chega aqui assim, limpinho. Uma conscientização que começa na empresa, em casa. Então naquele momento que a pessoa estiver juntando as embalagens dela e antes dela separar pra levar pra coleta seletiva, é legal que ela passe uma água no material naquele momento que ela vai lavar a louça do almoço, do jantar. Aí é só trazer pra cá que vai ganhar ponto. E o meio ambiente agradece. Pontuação que significa reutilização, educação ambiental, que vai além da troca da moeda. É a coleta seletiva ativa em que todos podem e devem participar. A empresa e o prestador de serviço doam pro Instituto o produto e a prestação de serviço. O consumidor ou a população vem e troca os recicláveis, o que era lixo, por algum tipo de serviço ou algum tipo de produto. Hoje a gente tem parceria com o dentista, que doa consulta, o tratamento, o médico. Nós temos lanchonete, nós temos roupa, lojas que vendem óculos de sol. Quer dizer, em Uberlândia, farmácia, qualquer pessoa que tem um estabelecimento comercial ou preste um serviço pode praticar um ato de sustentabilidade, um ato de cultura verde.